A equipe da fúria gastava os recursos A movimentação vai acontecendo O que esse cara consegue driblar ali a luz da reservadora Enquanto o Denaro pega o primeiro jogador Leva mais um, está abandonado Sozinho ao mundo, mas ele conseguiu O estragão do grande A razão por sua vez traz mais uma aliminação pra sua equipe Enquanto o Denaro sozinho É o terceiro abate dele Esta pedaça vem na movimentação Parou o patrocratil, parou o upload E o Gabi X não perdoa A esse ponto A Tem o veneno de cobra do Ted Ele vai se aproximando Procurando adversários, vai encontrar o primeiro Que esse cara garantiu essa aliminação Já tem a informação da Raze também Vem a caça em cima dela, enquanto isso Já caiu na verdade o Prozen O Denaro deu as caras Foi também eliminado rapidamente E o Light vem no Lurk Mas olha quem está ali O Xande já cobra Deixava vulnerável os jogadores E o cartuchinho de tinta se aproximava o Denaro Olha a bagunça, a equipe da Sharks vai funcionando Não permitindo a equipe da Fúria ter liberdade por aqui Mas o NZR agora entra em ação Leva dois jogadores, Light Finalmente em caixa Leva o segundo Vem abrindo Vai levar três E agora Solshed Marotando o veneno Leva o segundo Então ganhar espaço, ganhar tempo Mas que esse cara já antecipa ali rapidamente Espera a movimentação dos adversários Enquanto o punch da Spike está na responsabilidade do NZR Vai que vai ao chão Vem ali agora Olha essa nuvem venenosa É uma nuvem venenosa bem perigosa Para a equipe da Sharks Porque deixa ali as perninhas deles Expostas na movimentação Não tem facilidade de entrar Enquanto o Teddy tiver aquele recurso para segurar Mas aí acabou Acabou a toxina Olha que paranoia Segura três jogadores na movimentação Mas agora vem a movimentação Vem o avanço coletivo A fura vai se defendendo Mas a Sharks traz de volta rapidamente Na devolução Agora realmente só o NZR E está dentro do ponto Vai tendo a dar a volta Procurando uma maneira de jogar Tipo para trabalhar Para o centro dos adversários Vai levar o primeiro Vai levar o segundo NZR Faz um milagre aqui Deixando um chivão Deixou o choque Vem pro doelo Olha o que ele faz Olha o que ele apronta Tem muito ponto de correr Eles vão tentar segurar aqui dentro do ponto Mas a movimentação pode ser fatal O Light inclusive Já levou o NZR O Kalil vai garantindo Poxa Spike Mas agora para fugir Não está fácil Não tem jeito Não tem escapatória O Xande ainda leva A movimentação Vai enfrentar o Brasil Não Nem deu tempo O NZR acabou com esse Kalil de novo A NU é venenosa Enquanto o Kalil Olha a gente já viu Essa história antes Spak A equipe da fura É boa de xerife A Sharks não pode vacilar O Xande Já antecipou mais um Abate concedido O Denaro Vai escapar dessa paranoia O Kalil vai tentando se movimentar Mas meu amigo O Kalil não perdoa Se livra do Denaro E agora Resta apenas o Light O Xande Muito bem posicionado Garante a rodada E é lá E é Tem uma presença Lá pela B E vai agora Se aproximando Enquanto isso A Sharks está avançando Em três jogadores Está dominando aquele espaço inteiro E vem agora Na jogada Xande Rastreadores Está em dois Em direção O ponto Vem agora Paranóia Movimentação Denaro não tem o que fazer Não teve como fazer A cobertura dele O X Os costas dois passando pelo portal E a movimentação do Xande Anteciu A entrada do Prozen Ele é castigado Mas pelo menos Já tem informação De onde está o Light O prazer também Vem pelo meio Mas aqui teve Ultimate do Ted Eles não plantaram Spike ainda Vão garantir um punch Ele consegue se reposicionar Rapidamente Agora para pegar Uma posição melhor Enquanto o Ted Tenta jogar E se dá mal Deixa o NZR sozinho No mundo Ele vai que trabalha No Ultimate NZR Aí a equipe da Sharks Vai ter uma vantagem Vai fazer metade do desarme O Light rapidamente NZR tenta se aproximar Vai tentar fazer o primeiro choque Vai tentar o segundo E ele pode Não Não finaliza Consegue levar os dois Mas a Sharks Dessa vez não vai ter Aquele olhar voraz Do Xande Como tinha no dia de ontem Eles vêm avançando Agora de qualquer jeito O NZR faz a abertura O Kalil faz a vingança Agora a Fura vem chegando E o Kalil Dá mais um abate Para a sua equipe O guarda-costas Aqui resolvendo Enquanto isso Ele prepara ali O Ultimate Poderia se reposicionar Rapidamente em direção O ponto B Não tendo informação De estavam jogadores ainda Espera aqui A possibilidade De alguém vir pelas costas Enquanto o plant Realmente vai ser realizado Nesse ponto Prazan Light Jogadores da equipe da Sharks Se dão as mãos Vão se aproximando Aqui juntinhos Podem encontrar Ainda alguém vacilando Primeiro agora Mando Sombrio Já efetuado Fra procura Encontrar Põe alguém pelo caminho Light encontrou Se livrou do Kalil Olha o Ted mal posicionado E agora Tem o Ultimate Para encontrar O QCK Mas está vacilando Light É pego de costas QCK vai destruir o Ultimate Vem para o duelo Sabe que não está desarmando Mas o Fra Parte para cima E garante O Abate Vem para mais um Opa Agora sim Pese perdão Agora sim Um round onde a gente está vendo muito avanço De ambos os times O Fra Você nunca vê a Fúria confortável Num round forçado Do time da Sharks Eles pegam muitos abates Eles surpreendem bastante O time da Fúria Que perde muita arma Por isso que a gente vê a Fúria Sempre que perde um round para a Sharks Tem que vir meio forçada Porque junto Enquanto agora vem a movimentação Olha a flecha Revelando com a BX Ele não quis quebrar Ele vai ser encontrado Vai ser no lado Tentativa de avanço do Fra É fúria também Esta apenas o Light Que conseguiu um lindo dupla bate Mas o Ted Antecipa Leva o jogador Faz a vingança E agora É só o Denaro O timing dele Poderia ser fundamental Não conseguiu pegar o Ted Tem que se preparar Para o redomínio Opa Bom veneno O veneno impossibilitou O BUD E a flecha Ele guiada Do Nizere Abre o caminho Light Já levou um agora Vem a movida do Nizere Tendo parte para cima Já atropelou mais outro O jogador O Fumanito Está jogando muito Ele quer mais E ele vai encontrar o terceiro Resta um Gabi X Ele está com ruim de vida Vai saindo do veneno Vai sendo eliminado A Fura garante Esse pistol É 8x5 Abre um caminho importante Para a Fura Faz o melhor bate Em cima do Fura E deixa aí Um pouquinho complicado O Light Novamente Jogadores da equipe Tachaz Tentam fazer um punch tradicional E vão sofrendo Sofrendo as consequências Novamente A jogada Bem muito boa Nizere Consegue castigar O punch da Spike O QCK agora Partindo para cima Vai voar em cima Do Gabi X Que leva vantagem Denaro já busca mais um O Ted agora Entre ação Junto com o Xande E a Fúria A Fúria Leva a nona rodada Melão Eles sobrevivem Aqui esse avanço Uma aproximação Light A gente tem que chegar agora Em direção Ali ao ponto B Enquanto o ultimate Denzer Vai punindo todo mundo Olha o estrago que ele faz Faz também Movimento Sendo Cario Ser mais efetiva Ele partiu para cima Agora fica preso Aqui na região O grande do ponto Mas não permitiram O punch da Spike Venho agora Buscando mais abates Com o Ted O Denaro Sozinho Ele tosse Não orem para cá Não procurem por mim Encontraram com ele Se livram do jogador E o Fraga Faz muito barulho Parecia que ia só Se entregar aqui Porque a rodada Já é bom nessa Então agora Mais uma rodada Necessária Essencial E já começa com Perdendo o Prozin E tinha o ultimate Da Raze Não vai para ele trabalhar Mas olha só Agora outro ultimate Em ação É a Fúria do Caçador Colocando a equipe da Fúria Para correr Para um lado Para o outro O Teddy agora Não se perdia muito bem Mas capando Nossa o que ele faz O que ele aprontou O Teddy Conseguiu fugir É a oportunidade do Denaro Vem se aproximando Chegou Mas o Shand Estava muito atento Servidor Mappoint Então garantindo Já o 12 A Sharks parou no tempo Simplesmente parou no tempo Chegou no 5x4 Tomou um pause Da Fúria E simplesmente Não consegue mais jogar Ele perde muito HP Mas continua vivo Enquanto isso O Light já está lá pelo céu Ele surpreende O Teddy E o Karil O que é isso? Ele veio quicando Parece que ele nem estava Esperando para o adversário Mas ele conseguiu Levar vantagem Desde a eliminação inicial O QCK também já buscou mais um O Kalil vai se reposicionar Pega informação do Aladim Já percebe De onde joga os fracos Vem aqui o QCK Abrindo caminho Procurando adversários Vai encontrar o Denaro No meio do caminho Clicou na spike E foi Ele foi Já fez metade Não quer saber O QCK vai resolver Já garantindo Não consegue mais progredir Mesmo pausando a partida Num round Meia compra Eles não conseguiram Ter tantos abatos Assim Eliminaram 3 Mas chance de round Faz tempo que eu não vejo Esse time da Sharks conseguir Esperam aqui Conseguiram se aproximar Não, nem passou o Xande Ficou aqui de boa Vem agora o time inteiro O Kazan acaba sendo atropelado Vem aqui O Kalil Já levou mais um É o Kalil Que se livra dos dois jogadores O Xande tentou trabalhar De dentro do ponto Mas não consegue Uma boa troca Só levando o Ted Não é o suficiente Pelo menos eles conseguem Ter uma liberdade Um pouco maior De se aproximar Agora pelas costas Já que não tem Uma torreta Já não tem um alarme Obô, né Preocupado com eles Mas os jogadores todos Da FURIA se juntam Trabalha aqui Do fundo do ponto também Belo mando sombrio Agora do Kalil Para ganhar um pouco de espaço Ganhar um pouco de tempo Ele e o Xande Aguardam por aqui O Prazin já soltou Seu bumba Lança o cartucho Que você cai Agora vem os duelos Levou o primeiro Vai buscar mais um FURIA perde um round Que a gente não está Acostumado a ver Perder, né Todo mundo de Classic Ali tudo bem que A Sharks estava Com uma mira muito forte Mas é um tipo de round Esse sim, vida Esse é um round Que machuca demais Porque não Muito cedo Do Gabixis na região Nem deu clear, né Ele nem olhou Nenhum lugar Mas felizmente Os jogadores da Sharks Estavam ali Para fazer essa cobertura Principalmente nesse finalzinho De round A FURIA colocou O Spike no chão Então para eles já valeu E tirou bastante arma Marca ninguém de novo Marcou sim Marcou sim Porque esse cara Não tem liberdade nenhuma Vai ser encontrado Vai ser no lado Estou destruído aqui Bom trabalho para a equipe da Sharks Vai ter agora O Frazan Trabalhando o seu confinamento Correta por O MZR Prontamente Já voltando Mas é aproveitamento Aqui a hora da Sharks Batindo para cima O MZR levou o jogador Enquanto a equipe da FURIA Vai conseguindo batalhar muito bem Belíssimo O choque do MZR E os disparos O Xande já leva mais um O MZR vai ter que se aproximar Mas o Xande O Xande não deixa O Xande Muito bem posicionado Muito bem preparado Mas aí o Gabixis Não esperava Para o QCK Esse primeiro abate Vai ter que se posicionar Enquanto o Prozin procura Onde estão os adversários O primeiro ultimate Foi muito bem efetivo O Prozin vai soltar O top mid Vai ficar muito ligado O Dead Que noção de jogo Agora do Prozin O Xande Vai de volta Ele vai se aproximando Ele vai se livrando De 1 Mas as trocas favoráveis A Sharks Deixa A vantagem gigantesca No área de defesa Esta apenas o MZR Clica na spike Força a movimentação Força ali o combate Dos adversários Mais uma vez Clicou Não vieram agora Os jogadores não acreditaram Nesse clique Mais um clique para ele E vai procurando A escapada A paranoia Vai ser encontrado agora Vai ser cercado Não tem para onde correr Não tem O Xande utilizar isso ultimamente Já que ele estava de Stinger Bida Nem arma forte Ele estava para realmente Combater esse retake da Sharks O fato é que aqui O Joy já desperdiça Seu confinamento O time da Sharks Pode jogar com um pouco Mais de tranquilidade Olha Bida Se o MZR não para Para fazer essa flecha de spot Eu acho que ninguém Dá o espaço Para ele poder Punir os jogadores Enquanto se aproxima Está muito próximo Agora o Kalil Dependendo do time Pode se dar mal Demais Vem agora Uma flecha reveladora Entregando Que tem jogadores por aqui Tendo buscar o Obby Vai ter uma paranoia Enquanto o QCK Estava muito bem posicionado Escapou da paranoia Leva os dois jogadores Já partiu para cima Vai poder fechar a porta Com liberdade Vai poder controlar Essa região inteira Para sua equipe Enquanto novamente A Sharks Vai ter que fazer Esse redomínio E o Gabi X Não quis saber de esperar Nada de deixar Os seus companheiros E tentou pegar a FURIA Se posicionando Ainda conseguiu Surpreender muito bem Mas acaba Sendo contestado Rapidamente Vem agora Chegados os jogadores Frazan Se aproxima Tem muita gente Aqui pela esquerdinha Voltou a torrenta O Ted Partiu Mas caiu Olha o 4 Outro da Sharks Vai caindo Um por um A FURIA Não consegue Então onde a FURIA Vai para B Meu amigo Nossa Mas olha o avanço Prozinho Chegou o tanto Mas só levou O primeiro jogador Ali A vingança Aconteceu rapidamente Tinha uma jogada Planejada aqui Da Sharks Mas acabou Não dando certo não E agora A pressão do Shand Já se antecipando Já entrando no ponto Mas é derrubado Olha o Light Em posição perfeita Para castigar Vai se livrando De 3 jogadores Maravilhoso Um cartuchinho No meio de 3 Botou para correr O QC já se foi O Ted Faz a vingança Quando o Fernando Tenta por rir O jogador na distância Ele vai errando Aqui a FURIA O caçador Enquanto o Gabi X Muito bem posicionado Surpreende mais um Escapa de uma possível Trocou para a faca Foi pego de surpresa Mas o Shand Também Tentou se infiltrar A Sharks Estava ligada Estava muito atenta Ali aqui o Joy Novamente O Shand Estava tentando Fazer o Lurk Mas não está Tendo sucesso Mas eu preparo Confinamento agora Vai forçar O NZR no mínimo A fazer ultimate Não tem faixa de choque Quem partiu Para cima Foi o Kalil Na verdade E agora Vem também o NZR Ele leva um Mas vai ao chão E o ponto O ponto Novamente É da Sharks 9x2 Uma jogada rápida Mas são 4 jogadores Olha a leitura Da Sharks Muito preparada Vem para cima Mesmo jeito Acaba levando o primeiro Trocado pelo Gabi X Do Tex K Tentando fazer o arrastado Sem sucesso Vai encontrar mais um adversário Mas é o Dani Cruz Que marca ele O Gabi X Que antecipa o manto Para buscar mais dois Estava querendo muito o jogo O Gabi X Vai punindo a equipe da FURIA Não vai ter liberdade Não tem confinamento Para o Ted E esta rodada Já vai ficando Muito boa Para a Sharks Tem a NZR Por cima Agora do barco Vai tentar levar Ali o de Fraser Conseguiu buscar ele E agora Só o Kalil Tentando uma play Tentando uma surpresinha Dá uma teleporte Vai abrir Vai buscar E agora Tem que correr Para plantar esse spike Na A É a chance dele De garantir um ponto Para a FURIA A Sharks tem a vantagem numérica Mas olha o Kalil Será que ele antecipa a movimentação Vai ter um jogador na filete dele Já levou o denaro O Kalil Vai com Sebrou o vidro O Kalil E a porta pode ser fechada agora Vai quebrando ela O Kalil Mas já fez metade E o Krozin Vai parar Para garantir o round Que noção Que momento A gente de segurança Vai enfrentando aqui os jogadores Que se aproximam E botou Opa O Kalil não recebeu o recado Ele é pego de lado Ele é cercado Eliminado QCK até vai trazer de volta Mas quem leva é melhor É o NZR Agora vem para a curva O Rik CCK Vem para o gol Volta o Frazan Magnífico Levou o primeiro Levou o segundo Saltitante Mas agora sozinho no mundo É o X1 É o X1 Nas Killjoys O Ted Lote para cima Chegou Fricou Força a movimentação A torretinha Está só de olho Está só esperando Esperando o erro do Frazan O Ted encontra O Ted Resolve a parar Toar para punir os jogadores Vem para Spike no chão Vantagem Agora do tempo Está no lado da Sharks Olha o perigo A equipe da Fura Precisa se rodar De qualquer jeito Era que o erro QCK sabe Que o Gabi X Pode antecipar A movimentação Vem Numa paranoia QCK Ele tenta fugir Mas ele entra no caminho E acaba apoiando o preço Xand está de volta Movimentação rápida Os jogadores da Fura Querem partir para cima Entrou no meio Da galera O Xand Vai caindo a casa Olha a Fura Sucumbindo Um a um E a Sharks Leva a vantagem Está Agora o Prasim Procurando Opa Acabou o manto Enquanto o Xand Chegou Buscou um abate Importante Está no meio Se livra do Frazan Não vai ter mais Aquele Flutcherzinho Não vai ter mais A torretinha Para atrapalhar Mesmo assim O Xand O Xand O Xand Vem tentando devolver Ele acaba errando Ultimate E acaba sendo derrubado Olha o que faz O Let Já leva mais um E a Sharks A Sharks É Nove chances Nove chances De quebrar aqui A sequência da Fura E quebrar o mapa Da Ascent Aqui Vamos ver se eles conseguem Fazer isso É Já passou livremente O Gab X Quer atropelar O QCK Encontrou Mais esse abate Novamente A estratégia do Piston Eles cercam Não tem Para onde puler O Karil Sozinho Precisa trabalhar Ele só faz Um abate Mas a troca É imediata A Sharks Vai para o punch Da Spike E o Frazan Já posiciona O confinamento Para ganhar espaço Boa A Fura parte De qualquer jeito Ou espera E aí As trocas vão acontecendo Vem se aproximando Eles fazem um abate Importante O Ted Ele São sim Ações muito boas E o Gab X Sozinho no mundo Vai encontrar Mas ele está retido Ele está retido É point Agora para o time Da Sharks A ideia da Fura Eu entendi O Xand Quando ele pega o Fra Ele meio que faz assim Eu vou entrar o dado E a gente tenta atropelar Todo mundo ao mesmo tempo Um retrospecto extremamente positivo Dos rounds pistos Querem manter a estatística Enquanto o QCK Já se livre de mais um Vai encontrar E o Denaro eliminado A Fura vai conseguindo Buscar mais um round Errar Só o Light vivo Cercado Anulado E está aí Tanto que eles vão comprar Os escudos Ótimo round Do time da Fura Diferente do que foi na Assa Que eles não tomaram As classicadas Do pessoal Por cima Marca o jogador mais distante Quando vem o jogador Por cima ali Olha só A tentativa de contato O Gab X levou o primeiro E se repostou rapidamente Esse cara Está de volta Vem aqui para a Imperatriz Vai buscar o Frazan Já se cura Já quase esteja Pega mais informação Para sua equipe O Cura no meio do manto Não encontra Mas quem não leva vantagem É o MCR O Cura vem muito forte O Zé já encontrou Mas o Kalil Leva esse E o Light Sozinho no planeta Agora vai Que está longe De ter a liberdade De fazer a mesma jogada Olha o QCK Subiu no seu trono Já garante Um abate importante Para impedir Esse punch da Spike Ele faz um bom cartucho O Ted tem a liberdade Record na região de segurança Vai para o punch da Spike Tem cobertura O Ted está sofrendo Em outros jogos ali Por isso que o QCK Meu amigo Ele voltou Para o mesmo pixel Agora esqueceu Ali memória de peixe Agora A equipe da Sharks E a Fúria Já se livra de um É eu acho que ele pensou No futuro né Porque essa grana Que faria falta agora Para ele Se ele salvasse Talvez num round Em sequência né Ele poderia trazer Uma Sheref Ou forçar uma Speck Não sei cara Acho que É só o Light Para responder para a gente Ele espera Ele jogou pela cruzinha Quando apareceu Para buscar o Frazan Foi encontrado Foi atingido Agora corre o Ted Tente sobreviver Se ele sobreviver Pode levantar o companheiro Ele está de pé O Frazan bate para cima Um abate importante O Gabi X leva o Kalil Mas o Ted Traz de volta Aqui Não foi lá Para ressuscitar O NCR Aqui Mas o que é isso cara 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 Ele vai os dois No piscar de olhos E o Gabi X Sozinho Corre Desesperado Ele precisa Da Operator Ele tenta Acordou ainda Depois da Nossa senhora Olha o Kalil Buscando um Light Mas o Gabi X Buscou o Xande Antes Sem movimentação O Kalil Tentando castigo O Gabi X Guardou o seu Operator Ele vai precisar Botar ela em ação Nessa rodada Para garantir um 7 a 1 De cada dia Mas o que é isso cara Ele está em chamas Ele está muito quente Enquanto o NCR Tenta fazer o abate Agora aqui Com o seu Ultimate O Kalil Já levou o Denário Que se aproximava Para as costas Encontrando o Frazan Também E meus amigos Eu acho Que aconteceu O famoso Cavou né Aquela facada Está sentindo Está sentindo raiva A Fúria Depois da A Fúria O Cuxando Vem voando Passou no Cuxando Para o Corazin Não acertou o Ultimate Pagou caro Por isso O Kalil Travou mais óleo O Frazan Denário Entre em ação Vai deixar o cartucho de tinta Mas o QCK O QCK está vivo Enquanto ele está vivo A esperança Na equipe da Fúria Chegou nas costas Do Frazan Mas demorou um pouquinho Quem não sabe Não tem ideia Do possemento do Denário Está muito bem postado E finalmente Entra em ação A Sharks Defende Entra com o primeiro ponto Light Na marcação Olha os tiros Começam a encaixar A beleza Aqui o Dead Tentando fazer Toda o Spike Ninguém subiu Enquanto ele caiu Nossa Que mala De novo No manto sobrio Light Traz de volta Conseguiu Uma unilação importante Tira ali os doeristas Enquanto o Denário Vai estar de pé Mais uma vez Então continua Com a força total Aqui da Sharks Se aproximando Procurando Jogadores da Fúria Vão castigando Aqui no recurso KBX já seguiu Do Ted Está preso Carinho eliminado E a Sharks E a Sharks A Sharks vem Vem nadando Vem buscando Aqui um por um As mordidas E caçudo Começa essa rodada Sem defender O time Opa Shandeko foi avistado Achou que estava bem Mas o topete Pelo jeito Foi visto Pelo denário O Prozen Já levou o QCK O jogo vai mudando A história O caminho Ele vai ter que livrar Livrar-se um de cada vez Pegou o primeiro Mas aí A troca Já foi imediata E o Ted Já foi visto Já está exportado Por aqui Jogadores da Sharks Vão valorizando Vão guardando Seus ultimates Enquanto o Ted Sozinho no mundo Faz um abate Se buscar mais um Ele tem a chance De levantar o companheiro Mas não Gota muito Quer trabalhar Agora com o ultimate Tentando Sentar os adversários Eles vão se livrar Do Shand Rapidamente Mas não encontra mais ninguém Enquanto o GbX Já levando Agora o Carinho O QCK Procura adversários Enquanto o ali O Frazão Está mal posicionado Vai ter que se curar Aqui o QCK Espera aqui na movimentação Ainda tem dois jogadores Para enfrentar no caminho Prozinho Trocou de posição Já leva o primeiro Vai virir o QCK O QCK Venceu no elo Já sábado adversário O QCK Acredito O QCK Vai tentando Mais o GbX Para Nog Um pouco de espaço Vem um pouco de tempo Quanta fúria prepara Quebrou a barreira Mas agora não avança Olha a Sharks Muito atenta Preparadíssima Na jogada Vai garantir Do Fistal Round Vai Destruir Quatro jogadores da FURIA Posicionados Abre a mão A Spike já foi ao chão O NZR Chega batendo Chega batendo forte Deveu o Denaro Buscar mais um jogador Vem nas boas movimentações Boa abertura Mais um GbX Vem por baixo Supreende O NZR Vai perder Vai caindo a casa da FURIA É um por um Vai ser castigado O QCK Não entra em ação A segunda metade E a Sharks Chega Agora Já entrou pelo meio O jogador Esquerdo prepara para a Nônia Vai ser muito boa Seguimos dois Com sucesso A primeira bate Agora o TED Abre o caminho Para o QCK Da FURIA Se reposiciona rapidamente Agora O jogador ali Passando Protegendo Boomba Mas acaba ficando frustrado Ali pelo prozinho Esse cara traz de volta A ponte da Spike Vai ser realizada Sem gastar a barreira Ali o FRA Conseguindo colocar A Spike aqui no chão Ele bate para cima E o Xande estava atento Levou a vantagem Ele tinha colocado a barreira Mais para frente Colocou Para proteger O jogador que vinha Pela região do boneco de neve Xande enquanto isso Vai para o duelo Vence mais um Vai entrando o Xandeco Mas aí olha só ele Escavando os disparos Não Levantagem Deixou uma flecha de um lado E agora Tomou-lhe a barreira Fica difícil Tenta partir para cima Mas aqui tem goleiro Garantiu o punch spike Não precisou gastar a barreira O Gabi X Da cobertura Já levou o Ted Vem depois Agora o órgão de barreira Para ganhar espaço Para ganhar tempo Para atrapalhar A FURIA Enquanto olha Olha o Grozin Nas costas Já levou o primeiro Que você já entendeu Mas aí Não tem liberdade Para buscar esse abate Não vai ter troca fácil O Gabi Xandeco Pronto isso Se antecipa aqui a frente Vai encontrar o primeiro abate Iniminou um Vai caindo a casa A FURIA Não vai levar ninguém Vamos ver como que a FURIA devolve também Porque CK pode utilizar a Imperatriz O Gabi Xandeco Que vai abrindo o caminho Passou voando Já viu o Ted Quer buscar Encontrou Quer CK avançando De fininho Tenaru Já levou o Ted Eita nóis Preocupado com as costas Tentou jogar para trás Ali No seu ultimate Vê se encontrava um costinha Não encontrou com ninguém A movimentação agora A FURIA Nossa Que apuros ali para eles O Karyu conseguiu encontrar Um abate Conseguiu trazer Um enganação importante Vem aproveita o Mando Sombrio Para se reposicionar Enquanto o Xande Entra em ação Vem agora o Kroos E ele consegue ultar Consegue a start ultimate O Frazan Partiu para cima Precisa levantar a companhia Ele vai conseguir fazer isso Com 30 de HP Necessário abate Vencer um duelo E deixa o Xande sozinho Fica complicado para ele Vai ter que valorizar Vai ter que deixar Empatar E a Shaxe não quer Não quer deixar Que o Xande guarde a arma Não vai guardar Demais E a FURIA Como a gente tinha conversado Optou por não utilizar Esses ultimates Mesmo com o Karyu Pegando uma arma ali O Frazan já estava Muito bem posicionado Então a FURIA Vem para o ponto de impacto O KBX com muita vontade Já tirou o Xande Levaram o Ted Não tem ressurreição A Shaxe tem a vantagem numérica Se aproveita também De dar um FURIA Já levando mais um Quer secar Atropelar Corre em direção Ponto A O NZR aparece Surpreende Leva um bom jogador Ele posiciona Agora fica ali Escapando Ele volta Ele volta Ele garante Um abate Ele canta Um Audi necessário Para dar confiança Sozinho O Denaro Contra os dois jogadores Que vão trabalhar juntos Vão devagarzinho Avançando Sem entregar O posicionamento Será que o Denaro Vai ser surpreendido Ele está em uma posição Diferente Uma posição que pode Realmente surpreender Pegou o primeiro Nossa O Abate Agora sim Pegou um Mas não caiu Não perde jogadores agora Sozinho Se aproveita Olha só O vacilo do Karyu Não interpretou Bem a jogada O Ted pode trazer de volta Conseguiu um abate importante Mas tem que manter O controle da região Ele vem para a ressurreição Imediata Nem conferiu nada Deu tudo certo Enquanto o QCK Já chegou levando o Denaro Um batido forte O Keep da Fúria Tentando garantir Mais uma rodada O Frazan Joga mais uma lentidão Ali para ganhar espaço Faz a aventura Para o outro lado O Light busca mais um A casa vai caindo A casa vai caindo A equipe da Fúria Sucumbindo Restam dois O olho Karyu Eliminado E o Xande O Xande Vai de brinde Aí Dois Vaga points Vaga na Islandia points Para Sharks Que nessa série Está me trazendo Está demonstrando Para a gente Uma qualidade Importantíssima Numa equipe Que é recuperação Que é resetar Dentro de jogo Depois de tomar o atropelo No primeiro mapa Que foi cruzado Vamos ver se vai ser bom Olha a primeira abertura Do QCK Sem sucesso O Xande Caiu Não conseguiu retornar A gente de segurança O QCK Vai sendo atingido Aqui pelo Tweet O companheiro Consegue sobreviver Enquanto o Krazin Está de pé Mais uma vez O QCK Foi solvado Caiu o LZR Pode ser o fim Karyu não quer deixar O Karyu batalha Mas já era Já é o fim